O que é metabolismo? Muita gente não sabe o que é exatamente esse tal metabolismo que tanta gente fala no processo de emagrecimento. A gente às vezes ouve as pessoas dizerem meu metabolismo é baixo, eu não consigo emagrecer. E hoje eu vou te explicar exatamente essa questão do metabolismo, como é que funciona, como você pode aumentar o seu metabolismo, como você pode utilizar o seu metabolismo a seu favor para você emagrecer de forma tranquila, sem maiores sacrifícios. Tá interessado? Então preste atenção nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Francisco Zacarias, eu sou médico, já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Olha, o emagrecimento é o jogo do déficit calórico. Eu já falei isso em vários vídeos. É você comer menos calorias do que a quantidade de calorias que o seu corpo gasta todos os dias. Quando a gente pensa em fazer uma dieta, nós estamos agindo no lado de comer calorias, ou seja, vamos reduzir a quantidade de calorias que a gente está comendo. Entretanto, nem sempre a dieta é suficiente para promover o emagrecimento, porque às vezes o gasto calórico é tão baixo que mesmo fazendo uma dieta, o déficit fica comprometido. E quando a gente pensa em gasto calórico, é importante entender que 80% do gasto calórico se relaciona com o metabolismo. Ou seja, de cada 100 calorias que você gasta, aproximadamente 80% vem única e exclusivamente do metabolismo. Claro, existem variações de pessoa para pessoa, mas é um número muito expressivo de calorias gastas pelo nosso metabolismo. E o que é o metabolismo? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Eu vou te explicar de um jeito simples e depois eu vou te dizer como você pode aumentar o seu metabolismo para você conseguir emagrecer sem tanto sacrifício na dieta. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet, que se chama emagrecimento online. E por ele, eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso. Vou solicitar exames para você. E se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama emagreça 10 quilos ou mais. E por ele, você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então, espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos ao que interessa. O metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem no nosso corpo para manter a vida durante 24 horas. Isso é um conceito técnico, mas eu vou te explicar melhor. Imagina o nosso corpo funcionando e para ele funcionar precisa haver várias reações químicas. E essas reações químicas gastam energia. Por exemplo, o nosso coração não para de bater. Então, para o coração bater, ele gasta energia. O nosso intestino sempre está lá se movimentando, trabalhando para digerir os alimentos. Também gasta energia. O fígado metaboliza muita coisa, transforma muitas substâncias em outras substâncias. Gasta energia. A renovação celular de um modo geral da pele, dos tendões, dos músculos e todos os órgãos. Gasta energia. O trabalho cerebral. Até quando você está dormindo, você sonha, existe uma fase do sono chamada fase REM, em que existe uma intensidade no trabalho cerebral aumentada. Isso tudo gasta energia. Os olhos, a boca, enfim. O nosso metabolismo é esse conjunto de energias que nós gastamos para nos manter vivos. Quando nós falamos em calorias, as calorias são como se fossem o combustível da nossa vida. Assim como um carro gasta gasolina, álcool ou diesel, nós gastamos calorias. E essas calorias entram no nosso corpo através da alimentação. Quando nós comemos feijão, arroz, carne, qualquer alimento, nós estamos ingerindo calorias. E essas calorias são gastas no nosso gasto diário. Desse gasto diário, 80% é metabolismo, 20% é o gasto para exercer nossas atividades normais do dia a dia. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês. Existe um esforço físico pela minha fala. A minha musculatura da respiração está trabalhando. Minhas cordas vocais estão tensionando para a minha fala sair. Eu estou gesticulando, o meu cérebro está trabalhando, pensando nas palavras que eu estou dizendo. Isso tudo é gasto calórico com as atividades normais do dia a dia. Outro exemplo, você levanta para ir ao banheiro, levanta para beber água, dirige, vai trabalhar, vai, enfim, realizar qualquer tarefa. Essas tarefas, esse trabalho que você promove, gasta calorias. Acontece que, no nosso corpo, 20% das calorias são gastas para exercermos essas atividades. 80% é só pelo fato de estarmos vivos. É o coração batendo, é o intestino funcionando, como eu expliquei anteriormente. Se você praticar atividade física, talvez você incremente o seu gasto calórico em 10% a 20% no dia que você praticar atividade. Exemplo, se você tem um gasto calórico de 2.000 calorias, um homem, não muito grande, e você fizer uma atividade física moderada e gastar de 200 a 400 calorias nessa atividade física, nesse dia que você fez a atividade física, houve um incremento de 10% a 20% no seu gasto calórico. Então, a atividade física, ela é pouco relevante quando comparamos com o metabolismo. Então, o caminho mais interessante, mais promissor de aumentar o nosso gasto calórico é através de aumentar o nosso metabolismo. Por isso que é importante entender como funciona o nosso metabolismo para a gente saber o que fazer para o metabolismo ficar mais intenso. E aí a gente vai gastar calorias enquanto a gente dorme, enquanto a gente passeia, enquanto a gente trabalha, enquanto a gente namora, enquanto a gente sai para jantar. É maravilhoso. Você gasta calorias o tempo todo, pura e simplesmente, por estar vivo. E é aí que vem a importância do metabolismo. Sabendo disso, você precisa entender de onde vem esse gasto calórico dessas reações químicas que fazem a gente manter a vida. E eu vou te explicar. Metade, 48%, para ser mais preciso, são gastos pelo tônus muscular, que é essa leve contração da musculatura. Essa leve contração da musculatura, que é o tônus muscular, é responsável por manter a temperatura do corpo. Faz você ficar sempre com a temperatura ali, acima de 36 graus Celsius. Já cerca de 20% do nosso metabolismo, na verdade 25% aproximadamente, isso existe em variações, tá? Mas aproximadamente 25% você gasta com atividade cerebral. É o funcionamento do seu cérebro. As reações químicas que acontecem lá para o seu cérebro funcionar. E os outros 25% estão relacionados a todo o resto. Todas as outras reações que acontecem, fígado, intestino, olhos, enfim, todos os outros órgãos vão dar mais ou menos 25%. Sabendo disso, você já imagina o que é que você deve fazer para aumentar o seu metabolismo. Você tem que aumentar a atividade muscular. Só que quando você está dormindo, você não se mexe. Você só tem o tônus muscular. E aí você pode fazer atividade física para tentar aumentar o seu metabolismo. E aí vem aqueles treinos HIIT. Aliás, eu vou fazer uma playlist sobre esse tipo de treino. Mas você pode, pura e simplesmente, aumentar o tamanho dos seus músculos. Que é o caminho mais promissor para aumentar o seu metabolismo. Por isso que ganhar músculos é o terceiro passo do emagrecimento. Por isso que a musculação e os exercícios de resistência, como a calistenia, o pilates e até a hidroginástica, são exercícios fundamentais para aumentar a sua massa muscular e aumentar o seu metabolismo e promover o seu emagrecimento no longo prazo. A musculação é extremamente necessária. Se você pode praticar, se você tem condições físicas de praticar a musculação, pratique. Vale a pena sempre insistir, porque é o caminho mais promissor para você ganhar músculos e aumentar o seu metabolismo. Então é isso, se você precisa emagrecer, lembre sempre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.